Olá pessoal, espero que estejam gostando do encontro de residentes aqui da UDESC. Espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar os alunos envolvidos do GEPA, do Grupo de Estudos de Pequenos Animais da UDESC, por organizar este encontro, que não é fácil fazer esses eventos. Eu sou residente de Patologia Clínica, sou R1, me chamo Denilson, vou conversar com vocês sobre aspectos clínicos laboratoriais de linfoma em cães e gatos. O linfoma corresponde a uma proliferação de células linfóides malignas que acometem inicialmente os linfônodos ou órgãos sólidos, como o fígado ou o baço. Isso vai diferenciar os linfomas das leucemias. As leucemias têm origem direta, primária, na medula óssea. Os linfomas vão poder acometer a medula óssea, mas primariamente eles vão acometer os linfócitos, desculpa, os linfonodos ou baço e fígado, por exemplo. A classificação, assim como nos humanos, é classificada como tipo Hodgkin e não Hodgkin. Mais de 90% dos linfomas são classificados como não Hodgkin. Então, rapidamente explicando o tipo Hodgkin, ele vai ser classificado quando forem encontradas as células de Rydge e Steinberg, que são células gigantes multinucleadas, que é a da imagem que eu trouxe para vocês, de um exame histopatológico de um linfonodo. É chamado olhos de coruja, porque é semelhante com olhos de coruja. Mas é uma minoria desse tipo de doença. Mais de 90% é o linfoma não Hodgkin. 24% das neoplasias em cães é o linfoma. Então, um número bem expressivo aí. E 83% das neoplasias ou das doenças hematopoéticas, propriamente ditas, é o linfoma. Então, é o mais comum dos distúrbios linfoproliferativos nos pequenos animais. Na epidemiologia, os animais adultos a idosos são os mais acometidos. No caso, no Brasil, por não ter o costume ainda de se vacinar os felinos, e quando geralmente vacinam, não é utilizado a vacina que tem para a felve também. E também os brasileiros têm o costume de deixar os gatos passearem na rua. Então, devido a isso, acaba que os animais mais novos, geralmente com felve positivo, podem ter algum tipo de linfoma. A gente vai conversar mais para frente. Nos cães, as raças com maior incidência são Boxer, Rottweiler, Poodle, Chau-Chau e Beagle. Isso não quer dizer que outras raças não venham ter linfoma. Assim como o SRDs também pode apresentar. E gatos, os siameses, têm mais chances de ter maior incidência de ter linfoma. No Brasil, vários SRDs têm um pouquinho de características de siameses. Então, isso pode ser também um agravante nos linfomas infelidos. Bom, a etiologia é desconhecida, mas está associada à exposição a agentes químicos, herbicidas, clorofenóis, solventes como benzeno, e fármacos imunossupressores. Fármacos imunossupressores, a gente pode falar, citar aí as sulfonamidas, fenobarbital. Também pode estar associada a alterações no DNA do indivíduo, como aberrações cromossômicas ou gatilhos, né? No caso aí de um retrovírus, por exemplo. A gente vai conversar mais pra frente aí do vírus da felve, que pode ser um gatilho aí e começar a uma alteração no DNA. E a trombocitopenia imunomediada também tem um pouco de associação com os linfomas. A trombocitopenia tem uma ligação com doenças infecciosas, como a erliquiosa e babesiosa. E ali a fotinha, né, de um fumante, também quer dizer que a fumaça ambiental de tabaco, ela pode trazer riscos de linfoma. É como esse artigo aí que eu trouxe, ele é um artigo um pouco antigo, de 2002, mas ele correlaciona a fumaça ambiental de tabaco com o risco, né, de... Aumenta o risco dos gatos de apresentar o linfoma, é um aumento aí de 3,2% com gatos que não convivem com pessoas fumantes, né, em casa. No caso aí, ele encontrou esse aumento, né, com gatos que viviam com 5 ou mais anos de exposição a essa fumaça ambiental de tabaco. Bom, a imunossupressão é um estado que possivelmente predispõe cães e gatos a essa neoplasia, nem gatos. A gente tem aí o FIVI-FELF, né, que é o vírus, a imunodeficiência viral felina e a leucemia felina, são considerados fatores predisponentes ao linfoma. A leucemia viral felina, que é a FELF, ela é causada por um retrovírus que se integra no DNA da célula hospedeira, alterando o crescimento celular, o que pode resultar na transformação maligna dessas, das futuras células que vão ser multiplicadas a partir desse vírus, né, desse gatilho que vai ter no DNA do hospedeiro. E também a imunodeficiência viral felina, ela vai imunossuprimir demais, né, o gato aí que tem essa doença. Então esse retrovírus, ele compromete a habilidade do animal, do sistema imune, responder e destruir as células malignas. E no caso, nos Estados Unidos, principalmente, essa correlação com o FELV vem diminuindo porque lá eles vacinam mais que aqui no Brasil contra esse tipo de doença. A classificação, a gente utiliza geralmente na rotina a classificação anatômica. Eu vou citar, a gente vai conversar mais sobre as linfomas mais comuns, de acontecerem na rotina clínica, que é o multicêntrico, o mediastinal e o alimentar. Mas também tem as formas cutânea, extranodal e em gatos também incluem o linfoma nasal, renal e de sistema nervoso. Mas que são bem raros, né, o mais comum são esses três que a gente vai conversar. Então, o linfoma multicêntrico. Na imagem aí, por exemplo, tem um cão da raça Boxer, que com o diagnóstico de linfoma multicêntrico, está apresentando um aumento do volume do linfonodo submondibular. Essa imagem é do livro de Oncologia em Cães e Gatos. Eu trouxe algumas fotos, algumas informações desse livro para vocês. Então, geralmente vai ser assim que vai apresentar essa doença. Ela é bastante comum nos cães. Ela vai apresentar uma linfadenomegalia regional, como aquele linfoma, como aquele linfono submandibular, ou então generalizado em vários linfonodos aí. Então, para a gente diagnosticar, a gente pode utilizar também um raio-x, que vai identificar um aumento nos linfonodos torácicos e mediastinais. E também, os exames de imagem também vai auxiliar a diagnosticar aí uma alteração no fígado, no baço, no rim. Então, vamos utilizar o ultrassom para visualizar esses órgãos. E nos gatos, raramente se observa a linfadenopatia periférica. Mas o que costuma acontecer é o aumento nos linfonodos mesentéricos. Para isso, a gente pode utilizar uma ultrassonografia. E também já faz o estudo do fígado, do baço e do rim. Aqui é outras imagens. Um animal, um cão também com um linfonodo submandibular aumentado. E aqui é um outro cão com os linfonodos axilares aumentados. Os sinais podem apresentar dor, principalmente se ocorrer a abscedação desses linfonodos, que não é comum. O que mais acontece é um desconforto, apatia e febre. Os indivíduos com essa doença podem permanecer assintomáticos. E pode acontecer também hiporexia, anorexia, causando um emagrecimento. E é bem comum efusões, efusão torácica e acite. Vai ocorrer aí edema em membros ou generalizado também. Principalmente se há uma compressão em vasos. Aqui a gente consegue ver um cão com edema de cabeça e pescoço. Porque o linfoma multicêntrico teve aí uma compressão da veia cava cranial pelos linfonodos mediastinais e torácicos. Também tem o linfoma alimentar, ou a gente pode chamar também de linfoma intestinal. Ele é mais frequente nos gatos, em gatos com idade avançada. Geralmente felve negativo. Pode acometer qualquer segmento intestinal, mas é mais comum o envolvimento de linfonodos mesentéricos. Pode ocorrer a hipoproteinemia, bem comum aí, porque vai ter uma má absorção dos alimentos, devido ao acometimento do intestino. Então, mais de 80% dos gatos que vão apresentar o linfoma alimentar, eles vão apresentar o linfoma de baixo grau, que é uma outra forma de classificação que os patologistas usam. E vai estar localizado em mucosa. Isso é bem interessante, que vai ter uma sobrevida de mais de 29 meses. E desses 80%, 30% eles apresentam aumento de volume palpável. Então, é um valor bem baixo do aumento de volume de intestino, ou então da massa do intestino, ou então dos linfonodos. É bem difícil a gente palpar eles. Então, se iniciar o tratamento em estágio inicial, ele vai apresentar um índice de remissão de 75%. Nos cães, a localização em cólon e reto sugere um excelente prognóstico, com sobrevida maior de 4 anos. E o procedimento cirúrgico, ele pode ser curativo também, retirando a parte acometida da alça intestinal. Aqui, a gente pode visualizar uma área acometida, de uma alça, uma formação neoplásica, circular ali. Então, realmente, bem difícil de você palpar em um exame físico, por exemplo. Os sinais vai apresentar hiporexia, anorexia, pode apresentar êmese, diarreia, perda de peso, desconforto abdominal. Pode-se observar também uma inflamação linfocítica plasmocitária, quando realizado o histopatológico. Isso vai dificultar o diagnóstico, que pode ser confundido com uma inflamação. Outra coisa que vai dificultar o diagnóstico são os sinais de obstrução intestinal e peritonite. Junto com esses outros sinais, diarreia, perda de peso, diferenciar de uma enterite é bem complicado. No caso, o baço e o fígado também podem estar comprometidos nessa apresentação de linfoma. Temos também o linfoma mediastinal, ou de timo, que pode envolver os linfonodos mediastinais, e ou o timo também. Na maioria, o prognóstico é desfavorável, ele é bem agressivo. A postemia é frequente, em cães, mais rara nos gatos. A gente vai conversar mais pra frente sobre a hipercalcemia. E a maior parte dos gatos é composta dos animais jovens e felve positivo. Principalmente aqui no CAVE, esse é o linfoma que mais a gente encontra aqui nos nossos pacientes. Geralmente são felve positivos. mas isso vem diminuindo aí com a frequência da vacinação. Pelo menos aí em outros países que utilizam mais a vacina, essa correlação vem diminuindo. Os sinais são alterações respiratórias, dispineia, tosse, consequente a uma efusão pleural, que é bem comum, ou uma aformação neoplásica. Aí temos uma projeção radiográfica lateral no tórax de um gato com linfoma mediastinal. Esse é um paciente nosso. Eu vou retornar com essa imagem num caso que eu trouxe para vocês. E é possível notar a efusão pleural e um deslocamento dorsal da traqueia causado pela massa que está cranial ao coração. Então, deixa eu apontar aqui para vocês, né? Aqui, essa traqueia deslocada aqui, né? Então, a compressão do esôfago pode comprometer a enervação simpática e causar engasgos, regurgitação e disfagia. Outros sinais bem comuns nessa doença é os animais apresentarem regurgitação, né? Após a alimentação. Podem-se observar também poliúria e poliudipsia decorrente à hipercalcemia. Devido a alterações dos mecanismos da concentração renal, o animal vai ocorrer uma poliúria e devido a isso vai acontecer também uma poliudipsia, né? O animal vai ter mais sede. Então, o caso clínico. O caso clínico é um felino de 4 anos, peso 5,2 kg, sexo masculino, respiração do animal, a tutora disse que estava ofegante, o animal está mais apático, porém, apresenta normorexia, normotipsia, normúria e normoquesia. Também apresentou episódios de regurgitação, episódios isolados. Também teve histórico de ilustração uretral, um fato que não é tão importante para a gente nesse diagnóstico. e ele reside com gatos felve positivo na casa e não é vacinado. Então, aí, o exame físico, frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto, frequência respiratória 50 movimentos por minuto, pulso normal, temperatura de 37,6 graus, graus centígrados, mucosas rosas, TPC de 2 segundos, desidratação menor que 5, o score normal, linfonodos nada digno de nota. Então, aí a gente vê que é uma doença que não é fácil mesmo. Os linfonodos aí não apresentam aumento. Até aí, o animal está normal, consciência alerta, temperamento dócil. Então, achados físicos, a gente encontrou aí uma dispineia, na ausculta cardíaca estava normal, porém, na ausculta pulmonar, a gente viu o abafamento dos sons respiratórios. Então, a partir daí, solicitamos um hemograma, o PCR para felve, já vou adiantar que deu positivo, e raio-x. Então, o hemograma, primeiro, a gente vai discutir, eritrócitos 8,63, por microlitro, hemoglobina 15,4 gramas por decilitro, hematócrito 44%, o VGM aí um pouquinho abaixo, isso pode ser resposta, o início de uma resposta, da medular, frente ao linfoma, se a HGM está 35%, com a RDW 12,9%, não foi visto eritrócitos nucleados, ou metalbrísticos, proteína plasmática total 7,1 gramas por decilitro, plaquetas um pouquinho baixas também, 150 mil, por nitrolitros, também pode ser uma resposta medular, frente à redução do número de plaquetas, a gente sabe que, numa neoplasia maligna, pode apresentar uma trombocitopenia imunomediada, a anemia é uma alteração hematológica muito comum, só que não aconteceu nesse caso, a gente vai ver, mais pra frente, que é bastante comum, a leucometria, temos aí, leucócitos totais de 9.600 por microlitros, leutrófilos segmentados, a gente vê essa parte absoluta, então 2.496 por microlitros, linfócitos 6.528 por microlitros, e 576 eusinófilos, porcentagem aí, por microlitros, então também, sem muita alteração, pra gente ver, que não é um diagnóstico tão fácil assim, se parasse ali no hemograma, dificilmente ia diagnosticar, mas aí, na imagem, do raio-x, a gente vê, a massa mediastinal, associada a importante, efusão pleural, e hepatomegalia, devido a essa imagem, temos como principal diagnóstico diferencial, o linfoma, e a hepatomegalia, um processo inflamatório, um infiltrado neoplásico, então o pulmão aí, pequeno, apertadinho ali, devido a essa infusão pleural, esse líquido, que está aí na cavidade, ele foi drenado, e foi realizado um outro, uma outra imagem, pra ajudar, no diagnóstico, mas ainda tinha bastante líquido, então, esse líquido, foi levado pra nós, no laboratório, e a gente, fez a, a citologia dele, então, do líquido, né, a gente fez, o exame físico, tipo do líquido, pleural, volume, veio 5 ml, a gente pede aí, pelo menos 5 ml, né, pra ser uma amostra fidedigna, cor avermelhada, aspecto intensamente turvo, densidade, 1,026, exame químico, pH 6,5, proteínas, 3,6 gramas por decilitro, sublinogênio, 200 miligramas por decilitro, glicose 22 miligramas por decilitro, a glicose a gente faz, geralmente, pra visualizar, se tem bactérias, né, as bactérias, elas consomem essa glicose, e se houvesse, quando há bactérias, ela dá um número bem baixo, assim, o sangue oculto, deu 3 cruzes, então, veio aí, bastante sangue na amostra, eu não vou me aprofundar aqui, né, nesse exame, né, a gente, vocês no encontro tem, já uma palestra sobre, sobre esses líquidos, né, então, vocês já devem estar craques, aqui a contagem de células totais, desse líquido, a gente faz na câmera de Neubauer, né, e a gente visualiza, visualiza os eritrócitos e células nucleadas, as células nucleadas, estão os linfócitos, neutrófilos, né, e macrófilos, então, na contagem, deu 118 mil, eritrócitos por microlitros, 120 mil células nucleadas por microlitros, então, nesse líquido, a gente centrifugou ele, numa rotação não muito alta, para sedimentar, né, vai sedimentar as células, e a gente vai pegar essas células, para fazer uma lâmina, a gente vai fazer um squash dessa lâmina, né, colocar uma lâmina sobre a outra, pingar uma gotinha, né, desse líquido, colocar uma lâmina sobre a outra, e fazer o esfregado, né, nesse caso, é o squash, então, nessa contagem, a gente conta 100 células, nessa contagem, deu 50% de linfócitos médios, 32% de linfócitos pequenos, e 8% de linfócitos grandes, neutrófagos 7% e macrófagos 3%, a gente vê aí grande quantidade de linfócitos, né, que é um bem comum, um achado bem comum nos linfomas, na avaliação morfológica, visualizamos eritrócitos íntegros, neutrófagos íntegros, macrófagos moderadamente, intensamente vacualizados, já mostrando aí uma resposta fagocitária, uma ativação desses macrófagos, aí linfócitos apresentando anisocitose, anisocariose, então, tamanhos e colorações diferentes, nucleolos evidentes, citoplasma moderadamente vasofílico, discreta vacualização, sinais aí, de uma ativação desses linfócitos, linfócitos de vários tamanhos, que é um sinal bem comum aí de linfoma, presença moderada, quantidade de figuras de mitose, o que quer dizer que é um sinal de magnidimidade, né, e eritrofagocitose, os macrófagos aí estão fagocitando, já estão fagocitando os eritrócitos, que estão livres aí na cavidade. Então, com todos esses exames, a gente diagnosticou como linfoma, né, e foi iniciado o protocolo de quimioterapia, que é um protocolo feito com vincristina, ciclofosfamida e prednisolona. Aproveitando, então, vamos falar da palavra-chave já, que é vincristina. Bom, esse tratamento é o tratamento mais comum aí, que é o COP, que a gente fala. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre tratamentos, mas esse geralmente é o protocolo utilizado pra linfoma. Então, agora eu vou falar, a gente já conversou sobre os três linfomas mais comuns, de acontecer na rotina. Então, pra diagnosticar esses linfomas, a gente vai fazer aí um plano de diagnóstico, ele deve incluir uma citologia ou exame histopatológico do tecido comprometido, aí pra gente fechar o diagnóstico realmente. Os exames complementares, eles são importantes pra um estadiamento clínico, pra extensão da doença, saber se o tratamento está sendo adequado. Então, a gente solicita aí um hemograma, bioquímica, função renal, função hepática, saber se os órgãos estão ok, mielograma, saber se a medula óssea, ela foi, ela está comprometida, saber o estado da medula óssea, radiografias, de tórax, ultrassonografias abdominais, e testes sorológicos pra felinos, bastante importante aí pra descobrir se eles são FIVI e FELV positivos, com isso, ajuda aí na escolha do tratamento. né? Então, as anormalidades hematológicas, elas resultam num comprometimento da medula óssea, então, vai haver aí uma redução de hematopoese, anemia normocítica, normocrômica e não regenerativa é comum, geralmente de caráter crônico, devido a essa redução de hematopoese, que ocorre no linfoma, pode ocorrer por destruição, em casos imunomediado, ou sequestro esplênico. A leucocitose com aumento de neutrófilos bastonetes com maior frequência em relação à leucopenia, então, nos casos, a gente pode encontrar uma leucocitose ou uma leucopenia, não é específico. A leucocitose, ela também pode indicar uma infecção secundária. Bom, nos casos que apresentarem anemia, linfocitose, é uma linfocitose aí bem grave, né, com um aumento bem importante, uma neutropenia, trombocitopenia, presença de linfócitos atípicos ou linfoblastos circulantes no hemograma, vai sugerir o envolvimento da medula óssea. Então, o que quer dizer que é um estágio já bem avançado do linfoma. Nesse caso, é bem difícil de diferenciar o linfoma das leucemias. Então, a gente pede uma punção da medula óssea para fazer a realização do mielograma, que vai auxiliar na confirmação do comprometimento dessa medula óssea e também na diferenciação entre linfoma e leucemia para direcionar o tratamento. Perfil sérico. Então, os aumentos aí, se ocorrer o aumento das enzimas hepáticas, provavelmente tem um envolvimento do fígado. Então, as enzimas ALT, AST, GGT e FA, fosfatase alcalina. A LDH, é uma enzima lactato desidrogenase, ela é mensurada, ela é realizada em humanos com linfoma e é utilizada também como marcador no tratamento. é bem interessante, só que na veterinária, ela ainda não é bem estabelecida. Eu procurei alguns estudos e realmente tem uma correlação aí como marcador no tratamento, conforme ela vai reduzindo os valores, o tratamento está sendo adequado e tem um melhor prognóstico. Mas, assim, também tem outros estudos que não há essa correlação. Então, ela ainda não é bem estabelecida para a gente aí na veterinária. A hipercalcemia, então, que a gente já comentou, ela é muito relatada, principalmente nos cães, devido a uma síndrome paranéoplásica que ocorre nos linfomas. Há uma produção de uma proteína relacionada com o paratormônio, que é esse PTHRP. Ela é escritada pelas próprias células tumorais, então, pelos próprios linfócitos neoplásicos. e ela vai ter ação parecida com a do paratormônio, que elas vão ligar aí com os receptores de membrana e agir nas células-alvo, nos ossos e rins. Vai estimular a captação do cálcio e vai aumentar a concentração, a concentração cérica no sangue do cálcio. E nos rins também, aumento da absorção tubular do cálcio. Então, vai ter aí uma hipercalcemia, no cálcio total, quando a gente faz no bioquímico. Porém, se o paciente tiver com uma hipoalbuminemia, albumina baixa, esse cálcio cérico, ele não é tão fidedigno, porque 40% desse cálcio, ele está ligado, do cálcio total do nosso paciente, ele está ligado à albumina. Então, se a albumina estiver baixa, 40% desse cálcio aí, ele também vai dar reduzido. Então, nos casos de linfoma, a gente recomenda que determine a concentração do cálcio cérico ionizado, que seria aí o restante dos 60% do cálcio. Ele está na forma livre e é a forma ativa do cálcio. Então, a gente tem uma ideia melhor da porcentagem do cálcio, utilizando o cálcio ionizado. Então, a gente pode realizar ele na gasometria, ou solicitar ele para o laboratório. Mas caso o laboratório não tenha, a gasometria é bem específica e bem interessante nesses casos, para a gente utilizar. A função renal anormal, ela vai acompanhar a hipercalcemia, geralmente porque a precipitação dos íons de cálcio nos tubos renais, que pode levar até a uma insuficiência renal. Então, a função renal, ela é bastante útil no monitoramento do tratamento e da evolução da doença. principalmente aí, ela deve ser avaliada, deve ter uma avaliação sequencial, durante o tratamento, para ir avaliando se essa lesão renal. pode-se observar também a hipoalbuminemia, nesses casos, no linfoma, principalmente aí, porque a gente viu que tem uma má absorção intestinal, no linfoma alimentar, por exemplo, tem a má alimentação dos animais, então, a hipoalbuminemia é bem comum no linfoma. Outras técnicas que vão auxiliar o médico veterinário, no linfoma alimentar, por exemplo, ele pode apresentar apenas um espessamento das alças, sem a massa palpável, como a gente já conversou. Isso vai dificultar o diagnóstico. Então, pode ser realizada uma endoscopia, uma colonoscopia, com o intuito de fazer uma biópsia, de retirar a biópsia do local afetado pelo linfoma. A tomografia e a ressonância magnética, ela é bem interessante, no caso de metástases à distância, elas são excelentes, na determinação precisa da extensão e localização dessa lesão, só que é uma técnica mais limitada, pelo alto custo. A gente pode utilizar o CAF, que é a citologia aspirativa por argulha fina. Ela permite definir o diagnóstico, então, se há um linfonodo aumentado, por exemplo, superficial, você pode fazer o CAF desse linfonodo, fazer a lana, aí na imagem, está como é que realiza esse CAF. Então, temos aqui o tecido-alvo, a gente vai introduzir uma agulha com seringa, fazer movimentos aqui em leque, puxando o êmbolo da seringa, para ver o conteúdo. E aí, a gente coloca esse conteúdo numa lâmina, faz um squash, seca o ar, e pode levar dessa maneira para um patologista, ou então corar, e aí para o patologista fazer a leitura. Lembrando que o CAF é um procedimento minimamente invasivo, se for um exame feito por um patologista experiente, ele dá um baixo índice de falso negativo, e é de fácil realização. O líquido acítico ou de efusão torácica, como a gente viu no nosso caso clínico, ele é bem importante, e o líquor, em caso de linfoma de sistema nervoso central, ele também pode dar o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo grande número de linfócitos imaturos que vão estar nele, vão estar presentes nesse exame. A biópsia, ela pode ser feita incisional ou excisional, do tecido comprometido, para avaliação e classificação histopatológica, aí, nesse caso, fechando o diagnóstico mesmo. A nossa lista de diagnóstico diferencial é muito importante. Nos casos de linfadenomegalia, pode ocorrer linfadenomegalia em diversas doenças. Então, alguns exemplos aí, em origem infecciosa, erliquiose, leishmaniose, toxoplasmose, vão ocasionar linfadenomegalia, e é necessário o diagnóstico diferencial. De doenças imunomediadas, então, lúpus e pênfigo, também, metástase. Se a gente identificou metástase, deve diferenciar de outras neoplasias. Se haver efusão pleural, deve se diferenciar de uma insuficiência cardíaca congestiva, um hemotórax, quilotórax ou piotórax, mesotelioma, tumor bastante descamativo, que é necessário fazer um diferencial. O linfoma intestinal deve ser diferenciado de doença intestinal inflamatória, uma enterite, corpo estranho, uma gastrite, úlceras, e até outras neoplasias do trato gastrointestinal. O linfoma cutâneo. Eu nunca visualizei, mas tem vários relatos que ele é bem difícil de diferenciar de uma dermatite fúngica, não é uma dermatite bacteriana. Então, deve-se fazer um diagnóstico diferencial também. Cuidados no tratamento. O tratamento. Como é realizada a quimioterapia? A quimioterapia é realizada com agentes antineoplásicos, e esses agentes antineoplásicos têm caráter mielosupressivo. Então, vai reduzir bastante a hematopoiese do paciente. Então, por isso, deve-se realizar hemograma antes de cada sessão de quimioterapia. Preconiza-se, então, que o paciente apresente leucócitos acima de 2.000 células, acima de 2.000 leucócitos por ml, e acima de 70.000 plaquetas por ml. Abaixo desses valores, deve-se suspender a quimioterapia por uma semana, e você restitui com doses menos intensas e frequentes. O tratamento, então, deve ser realizado protocolos de quimioterapia. O mais comum é a ciclofosfamida, vincristina e predinizona. A vincristina, o nome comercial mais comum é o oncovin, é por isso que é chamado de COPE, o protocolo COPE, bem conhecido. E vários estudos mostram que o uso de doxocubicina ou hidroxidaunomicina no protocolo COPE, ele promove o tempo de remissão e sobrevida mais longos nos pacientes. Então, é um protocolo bastante utilizado aí ao SHOP atualmente, devido a esse tempo de sobrevida maior e da remissão também do linfoma. Bom, então, é isso. Quero agradecer ao GEPA por ter me convidado. Obrigado pelos alunos que estão aí vendo o nosso encontro de residentes, que estão participando desse encontro. Queria parabenizar vocês também por estarem vendo esse encontro durante a quarentena. E aqui está o meu Instagram, o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Vocês podem mandar também para o Instagram do GEPA, que eles vão passar para mim qualquer dúvida. Então, seria isso. Muito obrigado. E até a próxima.